É preciso recuar até 2013 para sermos apresentados aos adoráveis Astrobots, naquela que foi uma experiência de realidade aumentada para a Playstation 4 em Playroom. Longe de serem considerados uma nova mascote para a Playstation, na altura, os pequenos robôs se vieram essencialmente para fazer pequenas demonstrações técnicas do hardware da Playstation. Depois dessa primeira experiência em Playroom, foi criado um pequeno jogo de realidade virtual para testar o primeiro headset Playstation VR. Foi lançado em Playroom VR em 2016. E esta amostra de 2 horas foi suficiente para convencer a Playstation a criar um jogo completo em realidade virtual. Dando-a-se uma oportunidade até à Zobby, um estúdio que foi criado a partir das cinzas da famosa Japan Studios, para nos oferecer o excelente Astrobot Rescue Mission. E este é considerado facilmente um dos melhores jogos de realidade virtual, por si só colocou os jogos de plataformas no novo patamar. Realidade virtual e plataformas parecia ser algo que não combinava ao início, este jogo provou que era possível. Mas foi com o lançamento da Playstation 5 que a Sony ofereceu uma pequena prenda aos fãs da marca. Aqueles que compraram a consola tinham um jogo instalado de raiz, versão digital, de Astros Playroom. Um jogo de plataformas 3D, super convencional, foi estupidamente divertido, foi essencial não só para demonstrar as potencialidades da Playstation 5, ainda bem que não foi um NEC 3, e também o seu comando DualSense. Mas aquilo que fica para a história que é Astros Playroom, foi também uma viagem pela história da Playstation. Os fãs reconhecem as consolas todas, as consolas portáteis, os periféricos Playstation, naquela foi uma carta de amor dirigida aos fãs da marca. A revelação deste Astro Bot, durante um dos trailers do varal dos jogos, causou-nos aquela sensação de estarmos à espera de um novo jogo, plataformas de uma nova aventura, e isto lembra-me os tempos de um Ratchet & Clank, de um Jack & Dexter, um Sly Cooper, um Spirit of the Dragon, um Crash Bandicoot, enfim, eram tempos mais simples, mais divertidos, e bem mais indocentes. E este Astro Bot não vai deixar ninguém diferente, uma nova viagem pela história da Playstation, mas neste caso, pelos universos mais famosos das consolas. A grande experiência é salvar os 300 Astro Bot, espalhados pelas diferentes galáxias e dos planetas que os orbitam, sendo que muitos deles são personagens que tão bem conhecemos, sejam dos jogos First Party, ou dos estúdios que lançaram os seus jogos nas consolas da Sony. Eu prometi a mim mesmo que não ia dizer uma única personagem que vocês vão encontrar no jogo, já viram com certeza nos trailers, ou gameplays de jogabilidade, mas eu vou-vos deixar, vocês próprios, descobrirem quais são as personagens, mas não é muito difícil. Pensem nos principais franchisings da Sony, pensem também em grandes séries third party que estão nas consolas da Sony, e não será difícil de adivinhar que personagens é que vocês vão encontrar neste jogo. O Astro Bot é claramente um jogo da mesma escola que Mario, com a mesma filosofia de oferecer mecânicas simples, diversão espontânea, joga-se durante 5 minutos ou 10, ou durante horas a fio. O jogo não tem textos, não tem tutoriais, todas as mecânicas são apresentadas de formas muito simples, pela experimentação, primeiro com alguns exemplos práticos e simples, e depois então, tornar a mecânica mais difícil e desafiante. Mesmo que deixemos de usar uma certa mecânica durante alguns níveis, quando retomamos, o estúdio faz questão de relembrar outra vez como é que se utiliza aquela mecânica. E isto é por design gameplay. E este é com certeza um dos jogos mais refinados, dentro do genre de plataformas, para uma consola Playstation. A utilização do comando DualSense continua a ser um dos melhores aspectos do jogo, com o Astro Bot a brincar com os sensores ápticos, e os gatelhos adaptativos, sentindo-se basicamente todas as ações do simpático robô, as texturas dos locais onde passa, as explosões, e até tem puzzles onde temos de sentir nas mãos as texturas do cenário. E acreditem, são poucos os jogos que conseguiram levar este DualSense até aos limites. Outro destaque são os vibes positivos que o jogo transmite, a nível das animações, as músicas, que ficam rapidamente no ouvido, mas mais uma vez nos cenários temáticos, dedicados a outras séries da Playstation, que vão assistir a rearranjos impressionantes dos temas principais de cada universo. E poucos jogos me fizeram sentir este feel-good como o Astro Bot. Vibes que me lembram o Raymond Traez, ou o Conker Live & Reload, ou mais recentemente, o LittleBigPlanet. Aliás, o LittleBigPlanet foi claramente uma inspiração na construção das personagens. Em vez de um Sackboy, em forma de saco de ser a pilheira, temos robôs adoráveis, adornados com as roupas dos diversos heróis da Playstation. E seguindo a mesma lógica de LittleBigPlanet, a estrutura está feita, e o estúdio já deu a entender, que promete continuar a fazer mais jogos deste universo. Resta saber a resposta dos jogadores quando o jogo for lançado, que, ironicamente, no dia em que a Sony resolveu encerrar Concorde, o jogo online que deve ter batido o recorde pelo menor tempo disponível, sim jogos single-player a bater em games as a service. A estrutura do jogo é bastante semelhante a Mario Galaxy. Os Astro Botes seguem a bordo de uma nave, de forma de Playstation 5, quando esta foi atacada por uma criatura viscosa, tendo roubado 5 componentes vitais da mesma. A consola a terra de emergência, num planeta inóspito, que passa a ser o hub central de toda a aventura. E os 300 Astro Botes, a bordo da consola, acabaram mesmo por ser separados em cada planeta. E esse é o objetivo do jogo, salvar o máximo de bots possíveis e completar cada nível, recolhendo ainda as peças dos puzzles. Apenas conseguem aceder a certos planetas, com o mínimo acumulado de Astro Botes. Certos níveis acabam mesmo a bordo da nave pessoal do Astro Bot, em forma de um comando DualSense. Esta nave é controlada pelos sensores de movimento do comando. Só o detalhe desta nave dá vontade de jogar um jogo de shooter, baseado nesta temática. Além dos planetas temáticos, com diferentes elementos, brincando com o gelo, o fogo, o magnetismo, desertos ou natureza para apontar alguns, existe em cada planeta um boss final dessa galáxia. E acreditem que os bosses são gigantescos, são cheios de truques, temos que ver as suas mecânicas para poder causar-lhes dano e mais uma vez funciona com grande inspiração nos jogos com bosses da Nintendo. A regra dos 3 toques. Ou seja, é preciso executar 3 ataques para derrotar cada boss. Quando eliminam um boss, salvam o personagem principal, uma velha cara conhecida da Playstation, que abra-se em portas a um planeta temático, dedicado a sim. O Astrobot assume a sua arma ou mecânica conhecida, transformando-se a jogabilidade desse nível inédito numa excelente homenagem a esse franchising ou a esse jogo. Em vários níveis, o Astrobot tem acesso a habilidades especiais, em formas de mochilas, que ditam mecânicas desses cenários. É possível transformar-se numa esfera de aço, que é imune a fogo e pode ser cuspida em pequenos vulcões, a transformação em rato permite-lhe aceder a buracos e locais estreitos, a mochila da galinha permite um salto elevado, como se fosse um jetpack, e há ainda a habilidade de abernar o tempo por alguns instantes. Também temos umas luvas em forma de sapo, que se estendem para esmorrar objetos à distância, e a mochila do elefante permite absorver líquidos e outras substâncias para criar plataformas. Não se admirem de ver algumas destas mecânicas em jogos como Mario, obviamente que a influência da Nintendo está em grandes jogos, e este Astrobot bebe muitas inspirações. A campanha em si também não é muito longa, demorando 12 ou 13 horas a completar, o que para o género não é nada mal, mas adiciona ainda algumas horas para encontrar todos os Astrobots escondidos, participar em níveis secretos, como speedruns, que são bem desafiados, e ainda formar moedas suficientes para colecionar todos os dioramas da máquina de bolas gacha. Há mais coisas para descobrir depois de acabar o jogo. E como é possível ver nos vídeos, os gráficos são lindíssimos, são muito coloridos e repletos de temas e ambientes, que acabam por ditar as regras e os desafios dos níveis. O grande destaque vai para a física, onde o estúdio fez um show-off das partículas. É muito interessante ver o Astrobot a passar por certos locais onde está tudo destruído, seja vidro, sejam partículas, pepitas de ouro, enfim, neve que podemos fazer desenho basicamente, e é muito engraçado sentirmos todas essas texturas no comando, não só na própria vibração do comando, como os próprios sons que saem do comando, parece mesmo que estamos a tocar naquilo que o Astrobot toca. E obviamente a acompanhar todos estes cenários, temos umas músicas espetaculares, muitas delas inspiradas nas séries onde o jogo presta homenagem, mas há também músicas muito divertidas que ficam rapidamente no ouvido. Não é nada difícil recomendar este Astrobot, e é um jogo que precisamos, dentro daquilo que a Nintendo nos costuma também oferecer. No meio de tantos jogos de ação, RPGs, MOBAs, Game as a Service, esta aventura, essencialmente jogada a solo, é dos melhores jogos que se iram este ano, sem dúvida. E se há realmente uma falha a apontar, será a ausência do modo multijogador, em co-op local, assentável aqui que nem uma luva. E aí A CIDADE NO BRASIL